Puta cara Olha aí meu mano, não seja bobo Maldito homem que confia no outro Olha aí meu mano, é, não seja bobo Maldito homem que confia no outro Vou lhe contar, como o menor perdeu a liberdade É que ele agiu na inocência Ele não teve maldade, aceitou o convite Para dar um rolê de carro Só que ele não tava ciente Que o veículo era roubado A polícia chegou, levando ele pra delegacia Foi o maior esculacho, pegou pelo preço que não cometia É uma coisa que perturba tua mente Tenta provar para a sociedade que não é culpa dele, é inocente Rodou, rodou A casa caiu Cadê o moleque? Ninguém sabe, ninguém viu Oh, rodou A casa caiu Cadê o moleque? Ninguém sabe, ninguém viu Não cometeu o delito, mas foi obrigado a pagar pelo preço Cadê o moleque? O moleque, o moleque tá preso Não cometeu o delito, mas foi obrigado a pagar pelo preço Cadê o moleque? O moleque, o moleque tá preso Olha aí, olha aí meu mano Não seja bobo Maldito homem que confia no outro Olha aí meu mano, é Não seja bobo Maldito homem que confia no outro Vou lhe contar, como o menor perdeu a liberdade É que ele agiu na inocência Ele não teve maldade Aceitou o convite Para dar um rolê de carro Só que ele não tava ciente Que o veículo era roubado A polícia chegou Levando ele pra delegacia Foi o maior escolas Pagou pelo preço que não cometia É uma coisa que perturba tua mente Tenta provar para a sociedade Que não é culpa dele, é inocente Rodou, rodou A casa caiu Cadê o moleque? Ninguém sabe, ninguém viu Cadê o moleque? Ninguém sabe, ninguém viu Não cometeu o delito, mas foi obrigado a pagar pelo preço Cadê o moleque? Moleque, o moleque tá preso Não cometeu o delito, mas foi obrigado a pagar pelo preço Cadê o moleque? Moleque, o moleque tá preso Olha aí, olha aí meu mano Não seja bobo Maldito homem que confia no outro Olha aí meu mano Não seja bobo Maldito homem que confia no outro Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Tá ligado?